Vamos agora para a capital Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você! Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente segue aí acompanhando a situação dos incêndios florestais no Pantanal, situação ainda delicada, situação que também está sendo vivida por outros estados do Brasil. Mas hoje a notícia é boa para os produtores rurais pantaneiros que foram atingidos por esses incêndios florestais. Tanto aqui no Mato Grosso do Sul, quanto no Mato Grosso, esses produtores vão contar com financiamento subsidiado pelo Fundo Constitucional do Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. A taxa média desse financiamento será de 6% ao ano, com prazo de até 12 anos para o pagamento e carência de até 3 anos. A variação das taxas depende do enquadramento desse produtor, que pode se classificar como mini, pequeno, médio ou grande produtor. Além disso, o financiamento pode cobrir até 100% do valor necessário para a recuperação das áreas afetadas, sem a exigência de contrapartida financeira por parte do beneficiário. Para ter acesso a essa linha de crédito especial, os interessados devem comprovar que suas propriedades sofrerão danos significativos devido aos incêndios florestais. A linha especial de financiamento é voltada para a recuperação de passagens, a compra de equipamentos e outras coisas desse tipo. Ela foi aprovada em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é a instituição gestora da SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Fica então um alento para esses produtores que tiveram perdas significativas devido a esses incêndios. Uma notícia boa, apesar da situação ainda ser complicada lá no Pantanal, no momento mais de 2 mil focos de calor estão ativos em mais de 80 propriedades. Então a situação ainda é complicada, mas fica aí essa notícia boa para os produtores que vão ter acesso a esse financiamento. Ana.